Fala pessoal, tudo bem? Sou o Augusto e a gente vai continuar com a nossa gameplay de Gears of Wars Ultimate Edition. Lembrando que esse daqui é o primeiro Gears refeito do zero. Galera, tá muito bonito o jogo. Então a gente vai continuar aqui do Ato 2 anoitecer, tá? Vídeo passado a gente fez um vídeo um pouquinho longo, a gente fechou o Ato 1 completo e agora a gente vai seguir a linha aí 4.2. Então aí, tá aqui ó, a gente vai passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos. Bora lá galera. Modo casual, já sabem o motivo, só pra nós relembrarmos a história um pouquinho do Gears. Então, vou colocar a ficha aqui, dar um play no bagulho aqui, ver como é que vai desenrolar, cara. Sem falar do gráfico, né? Tá maravilhoso, cara. Se eu não me engano, eu acho que essa parte é a parte lá do... Não é corpo, eu não sei o que que é do... Daqueles bichos lá dos loucos lá que pegam, pegam os humanos, cara, quando sai da luz. Não me recordo ainda, não lembro tudo, gente. Ah, cara, esquece não. Deixa aquele like, aquele favorito aí, se inscreve aí no canal também, cara. Aproveitar pra ficar falando, né? Enquanto não começou. Opa, começou. É, lembrando que o Boyd não ficou muito contente aí com a promoção do Marcos, né, cara? Marcos, aqui é a Anya. Martelo da Aurora está desativado. Ah, perfeito. Controle, estamos de fora da tumba. A refinaria de emulsão está a 10 quilômetros daí, mas saibam, vocês têm inimigos indo em sua direção. Eles definitivamente sabem onde vocês estão. Eita. Entendido. Bom, galera, eu vou por cima porque eu prefiro mais. Bird e eu vamos pela esquerda. Vocês dois ficam com a direita. Acerto. Bora lá. Você já esteve aqui antes, né? É. Algumas vezes. Ei, silêncio. Estamos em território inimigo. Não sei se vocês repararam ali, passou um ratinho ali, meu. Estamos muito bem trabalhados. Verificados. Vê se consegue achar outra saída por dentro do prédio. Peredito. E o Marcos está com o Boyd, né? Eita. Gente, que diferença da imagem do primeiro, meu. Opa! Que lula, né? Cadê? Esses caras são quase do seu tamanho Sim, quase Nove tiras de bom Agora sim É, ele vai ficar esperando Nos guardando pra depois Como se fôssemos um lanche Fala sério Acha que eu estou brincando? Eu acho que você é louco de uma pedra Isso é o que eu acho Que bonitinho Parecem dois babacas no primeiro encontro É a cama É, vamos pra cá não? Não, beleza Pouco susto, cara Mais granada aqui, gente Deixa eu pegar aqui Ah, já pôco quatro Ah, eles estão no outro lado Bacana Aí Ah, bom Passa por onde, gente? Oh Se liga, né? Vem cá Vem cá Você está bloqueando meus tiros Ah, foi bom Reagrupar Entendido Isso aqui foi onde eu saí, né, gente? Contra o transporte Calma, calma, calma Você não é pra cá, pra cá que a gente vai Não, não é não, rapazes? Não é não, rapazes? Vem cá Olha a pessoa desaparecida, gente Meu Cara, até o detalhe da garrafa, né? Poderiam me ajudar aqui Temos que ir embora daqui Agora, se você tem algum plano, desembuja Eu conheço alguém que mora por aqui Ele tem um veículo É um junker todo fudido, mas funciona O quê? Você conhece um desses sobreviventes? Tem um acampamento logo em frente Então, como assim? É amiguinho dos sobreviventes? Eu não sou amiguinho, palhaço Estou procurando por alguém Cala a boca, velho O quê? Bom, o que eu vou dizer? Tenho certeza de que existem uns sobreviventes legais Ou talvez não Cara, você lê os diálogos É muito legal, gente Vamos lá, anoitecer Beleza Capítulo 2, então, rapaziada Vamos lá A munição eu não vou precisar, não Tá, tranquilo Cara, olha o detalhe da boom nas costas do barco, gente Muito bom Eu não vejo nada Caraca, quase escagate de novo Hum Reality Um... Um, vou pode aflogo aqui Vou só fazer masih D함 Não Ah Cara, tem um sniper lá em cima mesmo, olha lá, como eu estou, bom pra quebrar, só abaixou Só na hora que eu pulo, pulo e pulo E o restante não tem mais Tem informação Entendido Atenção Acabou Poxa, só sobrou 4 tiros da bomba só Isso aqui foi onde eu vim, gente? Foi, né? Ou não? Não, não, reparei, galera, se foi daqui que o descer Acho que foi Não, não foi, não Então por aqui mesmo que a gente vai, deixa uma porta ali Vai, 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 vai! Ele está tudo dentro da gente Você está bloqueando meus tiros. Próximo. Agora, com o gráfico mais trabalhado, você consegue inclusive encontrar as coisas no cenário, não é mais fácil. Você sabe o que é por aí? Não, não, na verdade não. Continuem. Ai, tem paciência gente, ficou travado ali, meu. Vamos lá de novo, vai. Ah, não perdi algum shot? Ótimo. Ele está vindo! Fala sério! Mano, você sabe que agora ele vai aparecer aqui do nada é que realmente eu não vi ele a cada hora descer. Continuem. Vai explodir! Vai explodir! Engole isso! Opa! Aí! Tá na primeira, mas na segunda não, né? Vamos lá! Ponto do controle. Ainda não acabou, Bert. É melhor você recarregar. Ah, mesma coisa. Por quê? Por causa disso. Caramba, uma fraca. O maluco, ele é chato demais. Beleza! É o sacanagem! Opa! Ah, agora foi né! Não, está bem bem. Vou, em cima, já, me fraca. Ah, o que eu tenho que fazer? Vai lá, mais um, mais um Cara, ele dá uma escorregada pro cenário Às vezes muito louca, né? Vamos pegar o veículo Pode crer, nem precisa repetir Opa, tem alguma coisa Não Bora lá, gente Olha a diferença, galera Guarda sobrevivente Muito bem trabalhado, gente Encontre Franklin, líder de sobreviventes locais Seu papinho furado de CGO não vai te ajudar aqui Ei, ei, porco Tô falando com você, porquinho Me chupa Deixa quieto, Berto Quem é você, minha mãe? Cara, que diferença você jogar agora Entendendo, né, galera? Meu, muito bacana O que é que tá acontecendo? Olha os ratos, cara Galerinha comem rato, bicho Situação, hein? Olha lá, chegamos no Franklin É tudo com você, Dol Não se preocupe, eu entendi Não vou te decepcionar E aí, Santiago? O que tá fazendo aqui? Não tenho notícias de sua esposa, cara Eu te diria se soubesse de algo Eu não quero que as pessoas me vejam do seu lado, certo? Não é bom pros negócios, cara Me dá aquele seu junker Fala sério Não viaja, cara É sério, precisamos dele Lamento que vocês estejam passando por problemas, cara Mas eu não vou dar meu carro pra vocês Você tá me devendo uma Só quero que retribua o favor imediatamente Tá bom Tá bom, cara Eu entrego ele Mas com uma condição Eles ficam aqui, mano Como garantia Podemos usar as armas extras, cara Pronto? Está no posto de gasolina, Chefs Por que não vai buscar? Ei, cara Ei, Santiago Estamos quites agora, cara Não há mais favores, gozão Cara, que diferença, bicho Eu não sabia que era a questão da esposa dele Seu plano foi um fracasso, não é? Ei, ei Tire suas mãos da mercadoria Sem mãozinhas, tá? É você Bird desligo Cara, o Bird vai matar o Santiago A anoitecer Ponto avançado, outro dois Galera, aqui se não me engano Acho que vai ser a parte lá do... Então onde vamos, Franklin? Posto de gasolina, Chefs Esquina da rua F com A13 Haverá vários locustes no caminho Porra, você sacou o esquema Você precisa passar pelos nossos pontos de controle Pra pegar um pouco de munição O primeiro está perto do rio Então se eu fosse você Moveria meu traseiro até lá rapidinho Sacou? Bora lá, gente Tá ficando tarde Vamos achar o ponto de controle Vai ter que ser letal Cara, que rápido mesmo Vai ter que ser letal Cara, mais dá pra se ele tá ali O que ele me taca, cara? O problema é que eu tô com um tiro de boom ainda, cara Vai pela escada Ai, ai, ai Será que não tem nenhum? Tô com o poste moscando aqui Arrapei Gente, voa Peraí Ô, não Faz isso não Tá de sacanagem Você tá vivo ali ainda Peraí Agora eu vou pegar a sniper, galera Peraí Aceita um pouquinho Cara, eu não vi até agora Como é que é Deixa eu ver Cara Muito bem trabalhado Galera, de verdade Eu tô impressionado Eu tô impressionado mesmo Com a qualidade do jogo Isso que eu tô falando Num jogo de 5 anos atrás, cara Vamos lá Vamos Ô, caramba O pai aqui é bem louca, né, galera Olha aí E agora vai aparecer lá É bom ver se a gente vai ver o nome lá também Porque realmente eu não me recordo, galera Já vai ficar doida, né, cara Pra poder atravessar Olha lá Essa parte aí, gente Olha Essa parte aí, gente Olha Será que ele fala o nome? A estação que dá isso aí? Olha isso! Realmente eu não me recordo, gente. A gente vai ter que passar por aquela cena do caminhão, cara, com as luzes. Cara, eu penei para passar, viu? Anja, nós atravessamos o rio. O ponto de controle 1 deve estar logo à frente. Como está indo, Bear? Ah, uma merda. Alguém aqui descobriu que o Cole jogava Thresh Ball. Agora é só. Oh, Cole Trent, conta de novo sobre aquele jogo. Ei, número 83, autografa a minha camisa. Onde vocês estão, caras? Estamos trabalhando nisso. Aguenta, filho. Cara, realmente o Cole era muito famoso, gente. Olha lá, galera. Caraca, gente. Crius! Beleza, mas não lembrava nunca o nome mesmo, gente. E acabaram de matar os caras no ponto de controle 1. Merda! Tudo bem. Ei, Santiago, cara. Isso quer dizer que eles estão vindo para cá. Johnson, verifique as luzes. Aí, cara, melhor continuar andando. O ponto de controle 2 é logo à frente. Pensa em alguém que você perde dentro dessas caças, gente. Só isso. Buraco de emergência! Vamos ver o que vou achar agora. Vamos ver o que é o que está aqui. Vamos ver. Vamos ver o que está aqui, né? Vamos ver. Vamos ver o que está aqui... Vamos ver. Nossa, né, criança? Vamos ficar lembraço de tiro, cara? Atire em cada tanque de propano que você encontrar a partir de agora. Precisamos da luz. As pessoas daqui não vão gostar disso, Marcos. Elas precisam dessas coisas. Ou fazemos isso, ou eles nos marcam. Ah, beleza. Aqui não tem nada, não? Ah, bonitão. Ah, que mentira, cara. Ah, sim e sim. Puxa. Tá de sacanagem. Peraí que vai acertar sua perna. Droga. Droga. Peraí. Peraí que vai acertar sua perna não, mano. Bora, bora, corre lá. Cara, você vai ficar um pouquinho na sombra aqui do espera. Entendido. Olha o motorka, galera. Cara, que pena que tá arregaçado. Acho que deve ser o único moto que você vê no Gears inteiro, gente. É isso aí, rapaz. Tá tudo bem? Tão servindo um banquete de rei pra gente. Essa merda vai dar desinteria. Baird tem tido dificuldades pra se ajustar, você sabe. Diga pro Baird calar a boca e comer. Voltamos logo. Entendido. Beleza. Ah, caracolho. Ah, caracolho. Ah, peguei isso. Cara, os crios, acho que eles pegam tudo, né? Inclusive os loucos também. Ah, caracolho. Ah, caracolho. Peraí, peraí, peraí. Quase, hein? Quase, tô bom. Tá de sacanagem. Preciso de munição. Grisca um gruba. E aí? O que você tem aqui? Granada remédia. Olha que geladeira, os detalhes, gente. Eu quero precisar de munição, mas cadê a munição dos bichos? Preciso de munição. Ah, molequinho. Cara, roda de carrinho de bebê, caralho. Ah, aliás, carrinho de bebê inteiro, né? Essa parte aqui eu demorei, cara, quando eu fui jogar a primeira vez, gente. Meu, sofri pra conseguir entender aqui mesmo. Sem granada não, ainda tem. Ah, molequinho de bebê. Vai explodir! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Excelente. Delta, aqui é o controle. Estamos captando inimigos em nosso radar. Próximo à posição do Delta 2. Entendido. Eles estão cientes. Afirmativa, eles estão tomando ações defensivas. Entendido. Delta, desligo. Até o detalhe do dedo falando no fone ficou bem mais trabalhado, né, gente? Eu acho que tem alguma coisa aqui. É, eu vou cortar a gente. Eu acho que não estou tão ruim de memória, né? Granada nele! Abaixa ele! Mas aí, você vai cair, gente. Botem pra quebrar! Pronto! Aí! E aí! E aí? 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 Tchau! E aí? cool! Cadê me попадado de amoroso? Pera, realmente eu não me recordo. Essa parte que é legal, parece que você tem que ir lá iluminar para eu não correr pela rua. Vamos lá, gente. Caramba, que diferença, meu. Ué, para cá não, você vai. Bom, não vai cair, vai. Agora você consegue passar ali tranquilo, então vamos lá. Tudo limpo. Bom, não vai cair. Bom, não vai cair. Bom, não vai cair. Vamos cair, cair, cair um pouco. Ah, bonitão. Sem munição. Caraca, pô. Pera, pô. Pera, pô. Pera, pô. Pera. Cara, eles arrancam muito sangue, é muito rápido a queda com eles. Beleza. Pera, pô. Pera, pô. Pera, pô. Pera, pô. Pera, pô. Pera, pô. Mas tem umas merdas ferradas lá dentro. Então se cuide, viu? Demora, né? Beleza, vamos lá. Mas tem umas merdas ferradas lá dentro. Então se cuide, viu? As luzes ainda estão acessas? Eu estou adorando vocês! Cara, que nego trouxa, bicho. Beleza! Cara, olha! Caixa de pizza, cara, porra! Cara, olha aí! Pouca! 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 Essa parte que é legal galera, tem que estar acompanhando o carro, ó. Aí, barril de porta. Por aqui seus imbecis. Ai caramba não! Ai sacola! Após cair em zona de guerra, desacelerar a hemorragia. Ó. Ai bebe. Ai beliço. Aí está! Por aqui seus imbecis. Tá bonito lá. Seus acéfalos, olhem esse lugar. Vocês queimaram metade da vizinhança e temos locustes e crios subindo pelos nossos traseiros. Tudo graças a vocês. Seus acéfalos. Seus mal humorados mano. Onde está o Junker? É. Pensei que vocês não sobreviveriam. Então não abasteci. Imaginei que fosse seu trabalho. A bomba é ali. Aí. Eu fico com isso. Pessoas esperando para... Para cá. Anda, anda. Eu só vou... Aqui no caso é a emulsão que eles usam como combustível. É a emulsão que eles usam para várias coisas aí no planeta. Isso aí começou a dar... Anhá, caca, cara. Entra aí. Eu tenho um pouco de munição lá atrás. Fiquem longe da minha caixa registradora lá na frente. Estou que olho. Oh merda! Ai caramba, caramba, caramba! Cara, o barulho da snapper está diferente, gente. O som, cara. É um som mais abafado. Bom, eu prefiro mais assim, né? Ah, caramba! Qual é? Caramba, caramba! 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 Vocês não vão me pegar! Porra! Beleza! Vamos segurar um doitinho de terra Tá vivo ainda, gente? Tá... 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 A palma da arma não move ele, né? Vai expor-se! Vocês podem beijar meu velho traseiro enrugado! Controle, nós pegamos o veículo E estamos voltando pra buscar o restante do esquadrão Na prece, se marque dos dois Vamos tentar lhe dar a roupa ali Muito Merda! Muito bem trabalhado Dom! Vamos! Pronto, vai! Lá em cima! Droga! Entra! De novo! Não! Não! Vai! Cuidado! Esquenta, seu cabeça oca! Ah, não dá conta não! Um abraço posto! Caramba! Caramba! Galera, deixa eu só... Os crios estão chegando! Use a torreta UV! Este Junker só pode alimentar a torreta ou o motor Não ambos! Ok! Aqui eu apanhei um pouquinho galera Para passar Era muito legal este carro aqui Não para por nada Use a torreta UV! Ok! Ó! Vendo lá no fundo Estou vendo ou não? Ah! Caramba! Que susto meu! Ah! Eles estão me atacando! Limpo! Passou? 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 Passu? Que susto? Temos! Tempo! Vamos lá! Cara, olha que barato! Fácil pelo concreto. Comente ouviu? É um tosquinho. Parece uma pedra de opor. É logo em frente! Cuidado! Aonde vocês precisam usar a corrente em verde? Ah, merda! Mantenha eles longe! Eu queria ver onde pertinho, meu. Seis horas! Cara, o raio V incomoda demais eles, né? Incomoda não, mata, né? Seis horas! Seis horas! Ó! Tempo! Claro! Seis horas! Pegue esta saída! Ok! Vire à esquerda! Seis horas! É muito, muito, muito diferente! Cuidado! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Onde você vai dar? Que bom! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Ah, está bem aqui. Ah, eles estão me atacando. Tem mais algum aqui, gente. Essa parte aqui é um... ... 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 Na próxima vez, eu fico com o posto de gasolina em chão. Mert, é o Marcos. Temos o Chunker, entendido? Tem hora que a tradução tá dando uns bugs ali, galera. Porque agora pareceu o inglês, né? Estamos quase chegando. Oxe. Vamos lá. Bora lá, gente. Uma coisa. Beleza. Aí, gente! Botem pra quebrar. O tiro da Snap é muito forte, né, gente? Tá de sacanagem. Vem cá. Tá de sacanagem. Vem cá. Ah, não, mano. Errei o carregamento. Uia! Tá de sacanagem. Você tá aqui em cima, então. É isso? Tá de sacanagem. Próximo atirador. Próximo atirador. Lá embaixo. Ah, sem dúvida. Inicie. Quem é o próximo? Beleza. Galera, deixa eu dar um pouquinho lá. Ai, meu Deus. Qual é? Galera, deixa eu dar um pouquinho lá para o lado. Então, eu vou dar um pouquinho lá pessoal ali. Granada na figura. Excelente. O que é isso aqui, não? O que é isso aqui, não? Ai, gente! Amor! Pazacar! Não! O que é isso? Não! 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 Nossa! Cara, essa troika é muito ignorante! Olha isso! Não! Não, não! 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 4 4 5 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 6 6 7 Cara, é muito bom você relembrar o jogo de novo. Olha o detalhe da barba do dom, cara. Merda, desliga essa merda! Será que a gente concluiu já o ato 2, galera? Será que tá bom morrer só duas vezes, cara? Vamos lá. Vai, começa aí que eu quero ver. Ah, ele tá lá, tá infectado pela emoção, cara. Mas eu realmente imaginei que no Gears 1 isso não teria acontecido ainda, galera. Ops! Cara, como o Burger reclama, bicho. Pessoal, eu acho que agora vai ser o ato 3. Deixa eu só ver se vai aparecer, galera. Se for, a gente vai parar por aqui, tá? Pessoal, eu acho que agora vai ser o ato 3. Deixa eu só ver se vai aparecer, galera. Se for, a gente vai parar por aqui, tá? Ainda não. Ainda não. O que foi isso? Controle, parece que temos Wretches brilhantes por aqui. Entendido. Nós já recebemos relatos de Wretches Lambent antes. Talvez devido à exposição direta à emoção. Estejam avisados. Eles são extremamente voláteis. É. Voláteis quer dizer que explore, galera. Será que você pode abrir aquela porta? Está trancada. Peça pro Jack abrir. Não funciona. Essas portas são muito grossas. Controle, aqui é o Delta. Estamos na fábrica, mas a entrada está bloqueada. Entendido, Delta. Desculpe, mas eu não vejo outras opções na minha tela. Tudo bem. Vai ser mais rápido se nos separarmos. Cole, Bird, vocês vão por ali. Nós vamos pra direita. Nos avisem pelo rádio se acharem uma entrada. Ah, cara. Sei lá. Parece uma má ideia. Com certeza vou levar isso em consideração, Cole. Agora mexa-se. Sim, senhor. Vamos, Cole. Andando. Caramba, Marcos. Ele vai superar. Até o dom ficou de cara, viu. Muito rápido. Galera. Ah, você viu aquilo? Vou descarregar aqui. Eu já venho. Peraí. Oxe. Oi, gente. Peraí. Não. Peraí que eu chutei tudo aqui. Agora que eu me liguei ali, ó. Ato 3, estômago da fera. Então, galera, a gente vai parar o vídeo por aqui, mano. Obrigado, gente. A câmera deve ter ficado torto aí, mas faz parte. Valeu, rapaziada.